Não, não vou pro hospital, meu trota! Como é que foi o convite do Show do Milhão? Ele te ligou? Ele te chamou na salinha? Como é que... É verdade, eu tava curioso isso. É tipo, WhatsApp, imagina o Silvio no WhatsApp. Um dia, um dia... Eu só apresentei dois programas do Silvio, né? Teve o Xaveco, que era dele. Começou como Se Rolar Rolou. Aí um dia, quando eu era bem novinho, ele me chamou lá na Alheria, onde ele ficava, lá perto do Ibirapuera, uma casa. Ah, não sei. Eu entrei lá, eu vou responder do Show do Milhão, não deixa eu esquecer, não. Vou falar dos dois programas que eu fiz dele. Aí ele me chamou e falou, pô, tio, olha, olha, faço o piloto... Eu não aguento que ele vim igualzinho. E se você fizer bem, o programa é seu. E eu peguei e fiz o piloto do Xaveco, arrebentei a boca do balão, tive sorte de pegar participantes bons e ganhei o programa e fiz um tempo. Depois de um tempo, ele me chamou e falou, olha, as pessoas preferem comigo. Eu falei, inclusive eu. Vamos mudar, então vamos mudar. E o outro que ele deixou fazer foi o namoro na TV. Quando eu comecei a fazer sábado, ele falou, você vai fazer o namoro na TV. Achei o máximo, mas não era a mesma fórmula dele, mas eu achei muito legal. E esse tocou meu telefone. Quando eu toco o telefone, número desconhecido, eu falo, ah, vem bucha porque é da SBT. Não vem só notícia boa, né? Vem bucha também. Aí eu atendi, era o Pelégio, o diretor artístico. Você atende número desconhecido? Às vezes. Às vezes. Eu não falo, raramente, eu falo no telefone uma ou duas vezes por mês. Eu não falo mais no telefone. Se é de celular, não atendo, porque se a pessoa tem WhatsApp, manda mensagem. Então, e se não está na minha agenda, é porque eu não conheço. Número desconhecido, eu primeiro atendo e fico ouvindo. Nossa, igual o Júlio, gente. É a mesma coisa. Igual. Até nisso. Igual. E quando faz voz dos outros, olô, olô. Como estava assim? Eu também. Alô, polícia federal. Eu falo grosso. O cara desliga. Alô, alô. Eu falo grosso. Fala grosso. Eu dou uma mudada. Alô, quem é? Aí, às vezes, é um amigo. Ô, beleza. E aí, eu volto. Aí, eu volto. Tá, e aí te ligaram, os números desconhecidos. É, era o Pelégio. Ô, Pelégio. Tudo bem, tudo bem? Ó, tem uma notícia boa pra você. Você vai fazer o show do milhão. Isso faz uns três meses, né? A primeira pergunta que eu faço é, quem autorizou? Tem que ser o patrão. Se não for o patrão, eu não vou fazer. Eu falo, não, não faço. Não quero fazer, só se ele autorizar. Aí, eu falo, não, autorizado por ele. A gente não ia te ligar dando essa notícia sem autorização do acionista, do dono. Falei, ah, beleza. Fiquei na minha. Porque eu aprendi o seguinte do SBT. Os meus 25 anos de carreira. 25 anos de carreira, mas tem 27, 2 que eu fiquei na produção. Você não pode comemorar antes da hora. Enquanto o programa não estiver no ar, não pode comemorar. Opa, vou fazer. Será? Deixa gravar, deixa ir pro ar, deixa estrear, né? Porque eu já gravei piloto do qual é a música, não foi pro ar. Fiz vários programas que não decolaram, não foram pra frente. Programa que, às vezes, entrou uma vez só, saiu do ar. Programa em primeiro lugar que saiu do ar. Então, não pode comemorar muito. Sofriu. Então, ah, legal, bacana, tal, não sei o que, beleza. Daí... Desliga o telefone. É. Aí, não, daí ele fala, o departamento comercial vai falar com você. Falei, beleza, departamento comercial, né? Pra entender como vai ser o show do milhão. Aí começou uma longa conversa. Porque quando me ligaram, eu falei, ah, acho que eu não quero fazer. Como assim? Eu acho que eu não quero fazer, ué. Por que que eu sou obrigado a fazer? Falei, acho que eu não quero fazer. Mas o quê? Medo? Não, não. É por acordo... De imagem mesmo. De imagem, assim, de... Falei, já tô numa empresa, vou fazer outra. Aí fui entender a história. Falei, achei bem. Daí me passaram tudo. Achei legal. Aí fizemos um acordinho. Beleza, vamos pra frente. E aí, esses dias, uma pessoa me perguntou, vai ter show do milhão? Eu não sabia, peguei e liguei na televisão. Falei, vai ter show do milhão? Porque eu não sabia também. Porque eu não fiquei... Aí eu comecei a receber. Vai ter show do milhão? Aí saiu na mídia. Ontem parece que saiu. Vai ter show do milhão. Esses dias, acho que a TV Pop também anunciou que vai ter show do milhão. Aí o diretor já veio falar comigo. Fabiano, que é meu amigo, foi meu diretor na sessão premiada. Já comecei a receber as trilhas. Já comecei a receber algumas coisas. Recebi programas. E eu, por enquanto, pra você ter uma ideia, eu não assisti. E eu não lembro do show do milhão no ar. Eu assistia, mas eu não tenho ele na cabeça. O que acontece? Tô falando muito. Tô falando muito. Não, não. Eu amo escutar, tô aqui. O que acontece com um game? Minha especialidade é game show. Quando você vai fazer um game show, quando você assiste, é de um jeito. Quando você vai apresentar, não é aquilo que você viu. Tem um monte de regras e mecânicas. Tem um monte de C, C, C. Então, você tem que saber muito. Então, a primeira coisa que eu pedi, eu falei pro Fabiano. Quer ver? Eu falei, Fabiano, manda pra mim a premiação do show do milhão. Aí ele mandou a premiação do show do milhão numa tabela aqui. Olha lá. Tá vendo aqui? Já tem a tabela. Quando ganha, quando para, quando acerta, quando erra. Então, tem tudo isso aqui. Entendi. Você já estudar isso aqui pra ter na cabeça. Você tem que decorar isso aí. Tem que decorar. Porque eu vou ter várias mecânicas na cabeça e posso confundir. Porque tem os outros programas que eu faço. Sim. Então, comecei a estudar a primeira mecânica. Tem uma trilha que me mandou que eu não vou mostrar ainda, mas é uma trilha diferente. Não posso mostrar ainda. E tem também aqui vários. Olha só que legal. Olha só que legal. Que é a responsa, né? Que um dia eu coloquei aqui. Será que vai baixar? É, tá pra baixar aqui. É, entrou aquela música do Show do Milhão. Eu lembro. É, então. É essa aí mesmo. Aí vai, vai continuar. Aí, bem, senhoras e telespectadores, estamos aqui agora começando o Show do Milhão. Era assim? Era. E nós temos aqui, ó. Tudo vai baixar. E você vai falar, você está certo disso? Aí começou a história. Como que você vai fazer o Show do Milhão tendo como referência o Silvio Santos? Tem que fazer diferente? Então, eu vou fazer do meu jeito, né? Diferente. Eu vou fazer do meu jeito. É... E os bordões? Está certo disso? Posso convivar? Posso perguntar? Não é isso? Posso perguntar? Posso perguntar se está certo disso? É. É por sua conta e risco? Isso. É. E aí? Eu falei, e aí? Aí parece que o patrocinador também achou legal usar e a direção também acha legal usar. Mas do meu jeito. Eu não preciso falar, posso perguntar? Posso perguntar? Eu posso falar no meu timing, na minha entonação, na minha pausa. Sim. Do meu jeito de fazer. Então, eu vou ter que dar uma estudada. Se tiver piloto, para fazer um piloto, e eu poder me assistir depois, eu me corrijo. Se não tiver piloto, vai para cima e vai o primeiro no ar. Você sabia que para apresentar um programa, no meu caso, o dia que você estiver na televisão também, você vai ver a sua fiote. Se Deus quiser. Ele está esperando o seu convite. Pode. Começa a vender o peixe. Deixa eu me aposentar. Começa a vender o peixe. Ele está esperando. Depois do sétimo programa, que você consegue apresentar legal. Eu, como estou velho, eu já estou fazendo o contrário. Eu apresentei bem o segundo do Quem Arrisca Ganhar Mais, no sexto eu não lembrava mais do programa. Gente, mas é muita coisa para ter na cabeça. Eu imagino. E você sabe que eu tenho dislexia, né? Que se você me mostrar o roteiro, tipo, sabe aqueles cardápios dos Estados Unidos? É. Não tem aqueles cardápios lá, todos cheios de coisa, lá que tem um chapéuzinho, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu não consigo escolher comida. Então, se você me mostrar um roteiro muito cheio de coisa... É, muito cheio de coisa. Eu tenho a mesma coisa, eu vou pela foto. É. Se você me mostrar um roteiro muito cheio de coisa, eu não consigo... Memorizar. Memorizar. Então, eu tenho que primeiro me imaginar fazendo programa. Eu aprendo toda a mecânica. Aí, eu imagino tudo. Eu falando, eu abrindo, eu conversando com o participante, eu fazendo. Eu vou fazendo programa na cabeça. Primeiro, eu imagino tudo. Depois, eu vou para o ar e faço o programa. É... Gente, mas tem que ter um espaço na caixinha, né? É porque eu não tenho mais espaço para guardar de primeiro, então... Gente, podiam fazer. Olha, agora fica a dica. Aquela coisa que está querendo me intrometer. Podiam fazer com pessoas da internet, né? Parece. Parece que vai ter uma... Não sei se eu posso falar, mas já falei. Parece que vai ter uma edição especial. Parece que vai ter com influenciadores e... A gente está disponível, tá? A gente mora ali do ladinho. Meu Deus. Imagina o show do milhão. O...